Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, hoje a gente vai fazer uma atividade bem legal e facinha de ser feita, que as nossas crianças vão adorar. O nome dela é garrafa sensorial. Você vai precisar de uma garrafa pet, pode ser qualquer tamanho, um funil que é melhor para colocar dentro e alguma coisa que faça barulho, pode ser feijão, arroz, eu escolhi o milho. Você vai segurar a garrafa junto com o funil e vai pedir para que a criança vá acrescentando aqui. E aí ela vai derrubando a quantidade que vocês quiserem, tá? Aí você vai fechar. É muito importante que feche bem para que a criança não abra e coloque na boca. Até se der para passar uma fita adesiva para não ter perigo, é melhor, tá? Todo cuidado é pouco. E daí é só brincar. Elas vão adorar porque faz bastante barulho. Dá para colocar música para ela acompanhar e ir tocando. E é isso o vídeo. Aguardo fotinhas e um beijo! E aí E aí